Olá caminhoneiros e caminhoneiras, eu estou aqui no stand da Volvo na Finatran 2019 e a gente vai conversar com uma pessoa especial que é a Alessandra, gerente de marketing. Então editor, roda a vinheta! Então gente, olha com quem eu estou aqui, a Alessandra, gerente de marketing da Volvo. Tudo bom Alessandra? Tudo bem Amanda? Tudo bem, e aí? Conta pra gente o que a Volvo está fazendo aqui na Finatran 2019, os grandes destaques? Esse é um ano muito especial pra Volvo, é um ano que a Volvo comemora seus 40 anos de história no Brasil. E pra fazer essa celebração, nós estamos lançando uma série especial com um FH540 6x4, pacote completo com itens de segurança e conforto. E é o caminhão mais vendido do Brasil, em 2018 foi, e hoje mantém esse número até o dia de hoje, 2019. Além disso, ele também foi o caminhão mais vendido, esse modelo, na América Latina. Então pra celebrar o sucesso do FH, que o ano passado fez 25 anos de Brasil e 40 anos da Volvo no Brasil na história, nós temos essa série comemorativa. E além disso, a Volvo trouxe toda a sua oferta de produtos e serviços, toda a sua oferta de caminhões, os caminhões fora de estrada, que são muito robustos, toda a linha com muita qualidade, com todos os itens de segurança. Aqui nós temos a área de segurança também, onde trouxemos a cabine de capotamento, onde você simula, né, todo o uso do cinto de segurança. O cinto de segurança, não sei se todos sabem, mas foi uma invenção da Volvo e foi doado pra todo mundo, né. E o cinto de segurança fez 60 anos de história desde o seu lançamento. Além disso, nós temos toda a oferta de serviços, temos o nosso e-commerce de peças e a nossa grande atração, poderia dizer, nossas duas grandes atrações é o N10, que é o primeiro caminhão que saiu da linha da Volvo, um grande sucesso das estradas. E o Iron Knight, que nós trouxemos, ele está fazendo um tour na América Latina e, venho pra sua passagem aqui na FENATRAN, é o caminhão mais veloz do mundo, recordista, em velocidade desde 2016. Sensacional! Então, se você ainda não passou aqui no stand da Volvo na FENATRAN, pode vir, tem muita coisa interessante. E pra você que não pôde vir e tá aí de casa, agora você também já sabe o que temos aqui pra você. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Amanda. Uma boa feira. E continue nos acompanhando, todo dia um dia diferente na nossa cobertura especial da FENATRAN 2019.